Chegamos a mais um vídeo de quinta-feira, e claro que o vídeo de hoje não poderia ser diferente, comentaremos a respeito da bateria de dados econômicos divulgados nessa manhã de hoje, que estão trazendo aqui a consequência favorável aos mercados de renda variável, como por exemplo a ação de preço do Bitcoin, que vai se aproximando novamente dos 60 mil dólares. Aproveitaremos para falar um pouquinho que dados são esses, quais são as consequências de curto, médio e longo prazo, e o que podemos aguardar a partir daqui. Vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Eu inicio com vocês direto ao que interessa, como de costume aqui no canal, falando um pouquinho sobre o macro, afinal o nosso vídeo será inteiramente a respeito desse tema. Mas antes, um recado rápido, se você ainda não segue a gente no Twitter, por lá a gente vem trazendo algumas threads bem interessantes, como a de hoje. Eu trouxe a respeito da economia norte-americana e os dados que vamos comentar no decorrer desse vídeo em primeira mão dentro do nosso canal lá do Twitter. E trouxe um comentário breve sobre cada um desses dados e você poderia ter recebido tudo isso de forma 100% gratuita na hora que os dados saíram. Então ative as notificações, segue a gente por lá e vambora começar o nosso vídeo. Bom, começando um pouquinho, falando sobre o restante dessa semana, antes de chegarmos a essa quinta-feira. Na terça-feira fizemos uma live aqui no canal, eu e Mário, e falamos a respeito do PPI, né? O primeiro dado de inflação da semana, a inflação ao produtor. Esse dado veio abaixo das expectativas, mostrando que a inflação norte-americana estava caminhando em direção correta, deixando uma pista que o CPI, que seria divulgado no dia seguinte, também poderia seguir nessa linha, ficando abaixo das expectativas e demonstrando que, de fato, as medidas trazidas pelo FED para controlar essa inflação estão surtindo efeito. E não deu outro. O CPI foi divulgado na quarta-feira e se alinhou com a perspectiva de desinflação do FED, chegando a 2,9% anual à inflação norte-americana. Isso, por si só, não foi suficiente a trazer, de certa forma, um sentimento favorável pelos mercados, apesar de ter dado ali um certo alívio de que, pelo menos, a inflação controlada deixe o caminho livre para o FED trazer cortes de juros. Afinal, se a inflação viesse acima das expectativas, mostrando que está saindo dos trilhos, isso poderia dificultar um pouco a ação do FED a trazer cortes de juros durante a reunião no mês de setembro. E, dando continuidade para essa quinta-feira, como a gente já comentava nessa última terça, até mesmo em live, os dados que foram reportados na manhã de hoje tinham extrema importância para o mercado. Primeiro, porque eles poderiam ditar a ação de preço de quinta, como também do final da semana, do fechamento de amanhã, sexta-feira, como também do início da semana que vem. A depender de como esses dados fossem divulgados, poderíamos ver uma ação de preço positiva ou negativa para todos os mercados, incluindo o mercado dos criptoativos. E, em segundo lugar, esses dados tinham extrema relevância porque trariam para a gente um sentimento de como a economia norte-americana está arrefecendo. Qual é a magnitude, ou melhor dizendo, a intensidade dessa desaceleração econômica, se é que poderia ser chamada de recessão, como havia sido comentada no início desse mês de agosto. Há duas semanas atrás, a gente viu aquele evento de payroll sendo divulgado, dados de mercado de trabalho, deixando um certo temor no ar de que a economia estaria arrefecendo mais do que deveria. O Fed poderia trazer uma reunião de urgência para cortar os juros. Muito se comentava em meio ponto percentual de corte. Já na reunião de setembro, medidas radicais para a economia para tentar reaquecer os mercados nos Estados Unidos. E isso tudo parece começar a ser digerido de forma bem lenta e bem tranquila pelos mercados, na medida que os dados começam a se mostrar melhores do que muita gente acreditava. Então, hoje, nessa quinta pela manhã, vimos três dados importantíssimos. São eles, vendas no varejo, produção industrial e pedidos iniciais por seguro-desemprego. A começar por vendas no varejo, veio em 1%. A projeção era em 0,4% e no último mês vimos o mesmo dado ser reportado em menos 0,2%. Para quem não sabe, esse dado veio no seu melhor momento no último ano. Há um ano ou mais do que isso, a gente não viu um report tão favorável em relação a esse dado. O que mostra, de certa forma, um aquecimento da economia, mostra que os consumidores estão otimistas no poder econômico do país e estão com dinheiro para consumir. E, por isso, vendas no varejo veio muito acima. É verdade que é normal que meses como julho, afinal, esse dado é referente ao mês passado, venham historicamente positivamente por conta de diversos fatores. Mas, ainda assim, vieram bem acima das projeções, o que jogou esse temor por recessão, pelo menos momentaneamente, para longe. Além disso, vimos pedidos iniciais por seguro-desemprego, dado que é reportado todas as quintas-feiras e traz para a gente informações sobre o desemprego nos Estados Unidos, dado referente ao mercado de trabalho. Esse dado, para quem não sabe, há cinco semanas não era reportado, como veio nessa semana, nessa quinta-feira. O que mostra para a gente que, depois daquele período caótico de início do mês de agosto, parece que as coisas começam a se acalmar dentro do mercado de trabalho e começam a se equilibrar um pouquinho. A projeção era em 236 mil novos pedidos e veio bem abaixo, veio em apenas 227 mil. Isso marca para a gente uma queda bem considerável do dado reportado no início do mês e, como eu já comentei, não vinha sendo reportado nessa magnitude há cinco semanas. Por fim, e não menos importante, o último dado foi produção industrial e, como a gente pode notar, esse setor, sim, desacelerou um pouco e veio abaixo das expectativas, o que mostra que, nesse sentido industrial, parece que deixou, sim, a desejar, mas não é o suficiente para tirar o sentimento de euforia e otimismo dentro dos mercados de renda variável dos principais índices da Bolsa Norte-Americana, como também do mercado dos criptoativos, já que o Bitcoin vai se aproximando dos 60 mil dólares. E, claro, que com esses dados vindo positivos da forma que estão, as probabilidades dentro do CME, ou seja, o principal monitor de juros da taxa básica norte-americana, para a próxima reunião do dia 18 de setembro, oscilaram bastante. Há mais ou menos uma semana atrás, a gente tinha praticamente 55% de chance de um corte de meio ponto percentual e apenas 45% de chance de um corte de 0,25. Com a economia se mostrando mais aquecida do que muita gente pensava, as probabilidades para meio ponto percentual de corte caíram bastante, já que o mercado começa a identificar que isso seria uma medida muito radical e que poderia, é claro, acarretar problemas, como, por exemplo, tirar a inflação dos seus trilhos. Quando você corta a taxa de juros e traz medidas para aquecimento econômico, é normal que a economia comece a gerar pelo menos um pouco mais de inflação do que vinha gerando. E se gera inflação, é problema para o FED, já que eles ficaram mais de um ano com a taxa atual em vigência. Então, eles não querem trazer uma medida que eles possam se arrepender depois. E, por isso, o mercado já precifica que a provável medida trazida pelo FED no meio do mês que vem será de 25 pontos de corte, pelo menos é o que aponta o monitor, com quase 80% de chance. É claro que as probabilidades podem oscilar, principalmente com os próximos dados a serem reportados. Na semana que vem, veremos o simpóssio de Jackson Hole, um importante evento onde a gente deve ver, por exemplo, o Jeremy Paul falando, trazendo discursos, membros ligados ao FOMC. E, no decorrer do mês, veremos outros dados de inflação, como, por exemplo, o PCE. Por fim, e não menos importante, no início do mês de setembro, veremos mais uma vez a divulgação do payroll norte-americano. Esse, sim, será determinante para mostrar para a gente se veremos meio ponto percentual ou 0,25. Mas, nesse momento, as minhas crenças é que o FED não tome medidas tão drásticas assim para a sua próxima reunião de políticas monetárias e mantenha essa probabilidade de 0,25 como probabilidade mais provável para o meio do mês que vem. Saindo agora com vocês um pouquinho de macro, trazendo rapidamente algumas curiosidades, a primeira delas em relação à Kamala Harris. Hoje fizemos alguns stories no nosso Instagram. Se você ainda não nos segue, segue lá, liga cripto é o arroba, assim como aqui no YouTube, e falamos um pouquinho sobre os dois candidatos. Eu, na minha opinião, acredito que o Donald Trump é mais positivo economicamente falando para os Estados Unidos, como também para o mercado dos criptoativos, já que, recentemente, ele se mostrou um candidato pró-cripto e tem até algumas medidas favoráveis para fazer com o Bitcoin caso venha a ser o candidato eleito. A Kamala Harris, por um outro lado, anunciou recentemente que haverá um imposto bem alto de quase 30% para os cidadãos norte-americanos para as criptomoedas nos Estados Unidos, o que mostra, na minha opinião, em um primeiro momento, que ela não é tão pró-Bitcoin assim. E outra coisa, para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, algo que pode ter trazido um sentimento negativo, que a gente viu uma queda nessa última quarta-feira, mesmo em meio a um CPI positivo, né, e um PPI na terça-feira também favorável, foi o governo norte-americano movendo 10 mil Bitcoins da Silk Road para uma corretora centralizada, essa corretora que é a Coinbase. E quando você vê grandes quantias de Bitcoins sendo movidas para corretoras centralizadas, geralmente isso quer dizer que tem interesse em vender esses Bitcoins ou negociar esses Bitcoins em questão. O que pode levantar para a gente é que o governo norte-americano está pensando em vender algumas quantias de Bitcoin, o que, obviamente, traz uma pressão vendedora e um certo FUD para o mercado. Pode ter sido isso que ocasionou essas quedas no dia de ontem, mas pelo menos até o momento o sentimento é favorável, o Bitcoin vai se aproximando dos 60 mil dólares com os últimos dados econômicos reportados de forma bem favorável na manhã de hoje, quinta-feira. Dito isso, a gente vai encerrando o nosso vídeo de hoje, agradecendo a você que ficou comigo até o final, deixe o seu like se curtiu as informações, um comentário é muito válido, e segue as nossas plataformas no Twitter e no Instagram para ficar por dentro de tudo que rola do mercado cripto. Vejo vocês no final de semana. Até lá!